A gente fala sobre o trânsito. Três Lagoas, na verdade a Polícia Rodoviária Federal, a gente registrou 28 acidentes nas rodovias que cortam aqui Três Lagoas. A PRF tem reforçado que os condutores devem redobrar a tensão, respeitar os limites de velocidade para seguir as regras de trânsito, a gente ter um trânsito mais tranquilo, evitar acidentes de trânsito. Vamos acompanhar uma reportagem que o Sidney Cardoso preparou para a gente falando sobre os acidentes nas rodovias que cortam Três Lagoas. Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, a PRF, os 28 acidentes ocorreram neste ano nas rodovias BR-262 e BR-158. A PRF tem realizado ações para tentar reduzir o número de ocorrências nessas estradas. De janeiro a agosto deste ano, a Polícia Rodoviária Federal registrou 20 acidentes envolvendo carretas e caminhões na BR-262, na região de Três Lagoas. Deste total de acidentes, 14 tiveram pessoas feridas. Já na BR-158, o total foi de 8 acidentes, sendo 3 sem feridos e 5 com feridos. O reforço das ações de segurança viária em trechos críticos das rodovias federais é um tema discutido pela PRF. O motorista Ivaldo Alves mora em Três Lagoas e há vários anos realiza viagens para estados como Mato Grosso, Goiás, São Paulo e Minas Gerais. Ele relata que já presenciou diversos acidentes nas rodovias. Hoje as rodovias não favorecem muito a gente, né? A questão hoje de pedágio não tem uma rodovia para você viajar. É asfalto ruim, é pulso longe, distâncias, né? Não tem acostamento principal, não tem assim, a centralização muito precária mesmo. Então, judia bastante da gente nesse trajeto, nas rodovias. É o que deixa a desejar, né? Muito mesmo. Já presenciam vários acidentes por questão disso mesmo, de não ter acostamento, talvez um frear não dá para tirar, acabar colidindo um com o outro na traseira. De acontecer comigo também de furar pneu e não ter acostamento, de você poder encostar para poder trocar e ter que parar no meio da pista. E ainda o próprio policiamento ainda te incomodar a querer que você tire o caminhão da rodovia, sendo que não tem como você tirar. No dia 10 de setembro deste ano, um jovem de 22 anos morreu após perder o controle da moto que pilotava e colidir com um caminhão em um trecho na BR-262, em Três Lagoas. Já no dia 4 desse mês, dois carros colidiram frontalmente na rodovia BR-262, no distrito de Garcias, em Três Lagoas, resultando em quatro feridos. Segundo o coordenador da Polícia Rodoviária Federal de Três Lagoas, José Torres, Diversos fatores podem contribuir para a ocorrência de acidentes nas rodovias, mas um dos principais está relacionado ao comportamento dos próprios motoristas. 70% dos acidentes está relacionado com o condutor. Nós temos uma variedade de tipos, não tem uma sequência de um só. Então, no trecho, nós encontramos acidentes com caminhões, moto, veículos de passeio e também não tem um ponto que há um índice maior de acidente. Então, durante todo o trecho, ocorre aí, é mapeado que ocorre acidente durante todo o percurso. Então, o fator humano tem determinado aí a maioria dos acidentes que ocorrem aqui na BR-262. Uma das medidas que vem sendo discutidas há anos é a duplicação da BR-262, que segundo a PRF e muitos motoristas, seria uma solução para reduzir o número de acidentes nas rodovias, proporcionando maior segurança aos condutores.